É que eu lavei ontem. É que tomou banho ontem. É por semana. É que vai ser da mais trabalho que a gente... Olha que eu começo a babar ali, olha. Já estou lauando. Tem essa experiência nova? Demorando para poder gravar esse negócio. Vai filmar, gente, eu olho para cá. É. Nossa, eu com a vasilhinha na mão. Bonito, gente. Por que você está enganada aqui? Parou de ver. Por que mulher é tão mais encanada com esse negócio de imagem, né? Mais parou de ver. Só assim, é só a tela que afaga. De repente caiu no São Paulo. Nossa. Ia ser a filmeira, que ninguém nunca caiu. Imagina a cena. No meu caminho. Você quer postar no canal, né? Ele vai editar, né? Ele vai cortar essas partes. Você vai colocar o meu YouTube ou no Instagram? Por favor. Por que você vai seguir o meu YouTube ou no Instagram? Ele não salvou essa parte. Hummm. Esse aqui não salvou. Tem que ir embora. Deu uma hora, né? Tem que ir embora. Deu uma hora, né? Tem que ir embora. Deu uma hora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.